Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte. As melhores séries da TV Dipsy Categoria Literatura e ficção A terapeuta Jean Holloway, Naomi Watts, se preocupa muito com o bemestar de seus pacientes e ao mesmo tempo tem um grande interesse pela vida deles. Ela acaba usando as informações confidenciais ouvidas no consultório para se aproximar deles e das pessoas que vivem com eles. Mas até onde ela vai com essas relações? O que ela pretende com isso? Que riscos ela correrá se envolvendo com eles? Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e bom filme. Até a próxima!